A quinta-feira ela vem? Ela não vai vir a quinta-feira? Quinta-feira ele vai. Tchau! Calma, vou a luta com o que, viu? Até aqui! Vocês que podem trazer? Vocês que querem trazer? Vocês sabem tocar todos os instrumentos? Pode trazer, senhor! Pode? Que experiência é? Vem! Vem! Você sabe trabalhar? Por isso, vocês podem ser a galera. Vai, não, não, não. É verdade? Só o trabalho. É verdade que você quer fazer. Tá? Tchau! 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 Compruntei! Compruntei! Ah, eu não! Tchau! Tchau! Aí, uma boa 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 boa! Tchau! Obrigado.